Vamos acompanhar ao vivo a entrevista coletiva no Palácio do Planalto. Boa noite. Então, a presidenta acabou de reunir todos os seus ministérios, presidentes e diretores de autarquias, dos bancos. E a reunião foi uma reunião extremamente rápida, porque é uma reunião de chamamento da presidenta à mobilização na questão da microcefalia e do combate ao mosquito, que é o vetor de transmissão. Hoje, vocês provavelmente já sabem, a própria Organização Mundial de Saúde decretou Estado de Emergência e Saúde Pública a nível internacional em função exatamente dessa transmissão através do mosquito do vírus, particularmente o vírus da zika, por todas as consequências que ela tem, principalmente na questão dos bebês e das mulheres grávidas. Então, nós não temos nesse momento outro remédio, que é a vacina. Está havendo, inclusive, uma parceria estabelecida entre o Brasil e os Estados Unidos. O ministro da Saúde deve estar recebendo uma equipe nos Estados Unidos para, junto com os nossos cientistas, estabelecerem um processo de colaboração, mas essa vacina estaria começando a ser desenvolvida agora. Então, o tempo estimado das pessoas é de três anos para isso ser desenvolvida. Antes da vacina, a única vacina que nós temos é a consciência e a mobilização cidadã de todo o mundo, porque todos já sabem que o criador do mosquito é em locais de água parada e, portanto, é uma vigilância que cada pessoa tem que fazer na sua casa, no seu prédio, no seu trabalho, pelo menos uma vez por semana. Você pode limpar hoje e amanhã. Há um processo, uma chuva ou qualquer coisa que junte água e ali, de novo, você tem uma possibilidade do criador. Hoje, o chamamento foi um chamamento interno. Nós temos 120 mil homens trabalhando nos Correios, temos as distribuidoras de energia elétrica, mesmo que privadas, que têm contato com o governo federal. Então, na verdade, a única forma de lutar contra o mosquito é contaminar a consciência de todos, de que essa é uma tarefa que não passa só pelo serviço público. É claro que a gente está fazendo a nossa parte, distribuindo onde precisa larvicida, dando outras orientações, mas o mosquito vive na rua, na esquina, na caixa d'água que tem uma fresta e, portanto, hoje foi uma exigência da presidenta. Cada ministério, cada autarquia deve já ter designado, porque desde de manhã que a gente fez a primeira reunião, pelo menos os cinco primeiros funcionários para serem treinados de como verificar eventuais criadores, de como eventualmente aplicar o larvicida, aliás, na medida em que só se usa larvicida em locais onde você tem água e não possa destruir, por exemplo, um tonel que junta água na casa de uma pessoa por conta de uma eventual falta de água, a caixa d'água que está no telhado da casa da pessoa, o jarro de planta, tudo isso, o bueiro que tem na rua ou até o ralo que você tem em casa, porque todo ralo que a gente tem em casa, se vocês repararem, exatamente para evitar o cheiro retornar, ele sempre mantém um volume de água no ralo. Então, até aquilo ali pode ser um criador de mosquito. Então, a bandeja de água das geladeiras modernas, que não fazem mais como as geladeiras antigas que juntam o gelo, porque ela tem um processo automático, aquela bandejinha que fica atrás da geladeira, que acaba recebendo a água aqui do desgelo, ela também pode se transformar num criador. Então, na verdade, a gente tem que ter uma atenção redobrada, porque dois terços dos criadores são inter, dentro das casas, e um terço é na rua, evidente, água parada na rua, o próprio bueiro que acabei de me referir. Então, não tem outra arma contra o mosquito. A arma contra o mosquito é a consciência de cada um e é o trabalho coletivo. Temos experiências interessantes que foram feitas em cidade, de estimular os vizinhos a cobrarem os seus outros vizinhos, e essa é a única forma que a gente tem para efetivamente, reparem, não é uma luta de uma semana. Vai ter a mobilização das Forças Armadas no dia 13, a mobilização da educação no retorno às aulas no dia 19, mas isso é para ficar o ano inteiro. Na verdade, toda vez que se deixar retornar a formação de um criador, ou leia-se, uma água parada onde o mosquito pode depositar a mosquita, no caso, os ovos, aquilo vai virar um criador de mosquito. Então, não é algo que você faça um dia, é algo que você tem que ter permanente, como o cuidado que a gente tem com a casa da gente, com uma atenção maior agora nas formações de qualquer ajuntamento de água. Então, a reunião foi, eu vou dizer assim, um toque de alerta para todos os ministros e presidentes, estava aí o presidente do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, da Petrobras, dos Correios, da Eletrobras, todos os ministros, alguns que não estavam, vieram, o seu secretário executivo. E amanhã, já uma reunião dos cinco indicados de cada ministério para fazer um processo de treinamento, porque até para descobrir onde é que pode ter algum criador ou desse, é óbvio que já tem uma expertise daqueles que são treinados. Os Correios vão entrar, que tem uma capilaridade incrível e tem uma intimidade, porque quem distribui carta na casa das pessoas, mesmo que tenha diminuído o número de cartas, acaba estabelecendo uma relação com o próprio morador. Então, temos que usar vocês, evidentemente, da imprensa também, porque é cada um no seu prédio ou de trabalho ou na sua residência de estar atento para essa questão. Então, a reunião foi isso e ela pretende ir fazendo reuniões constantes para fazer a avaliação a cargo da Casa Civil do Ministério da Saúde, da Defesa e do Planejamento, tal processo de organização e de fiscalização da execução dessa determinação da presidenta. Alguma pergunta? A primeira pergunta é da Isadora. Estadão. Oi. Ministro, amanhã o senhor vai levar uma mensagem da presidente ao Congresso. Eu queria saber se essa questão da Zika vai estar aí entre as preocupações da presidente e se a presidente vai falar diretamente sobre o impeachment, vai fazer um apelo aí para o Congresso que está começando... Falar sobre o quê? Um apelo sobre o impeachment, já que vai começar a tramitar o processo aí na Câmara. Então, eu queria saber como é que vai ser essa mensagem da presidente amanhã. Não, de trás para frente a mensagem evidentemente não toca nesse tema. Essa agenda é uma agenda do Congresso, não está na agenda da presidenta. Sobre o mosquito ou a crise de microcefalia e do Zika, seguramente ela falará. Até porque esse é um tema que hoje com a decisão da OMS se transforma num tema internacional, há uma preocupação generalizada e, portanto, seguramente ela tocará nesse ponto. Se ela decidir ela mesmo levar a mensagem e fazer a sua fala, que há essa possibilidade, ela mesmo lerá a introdução da mensagem lá no Congresso. Caso ela não vá, quem irá conduzindo a mensagem sou eu, como é a prática do ministro-chefe da Casa Civil. Eu não ouvi. O pronunciamento na TV, o pronunciamento na TV, a presidente vai fazer alguma fala para... Deve fazer sobre microcefalia. Quando? Aí eu não tenho a data, mas deve fazer. Ela gravou hoje, o senhor sabe? Ela gravou, fez uma gravação hoje. Eu, sinceramente, não tenho essa informação, mas se fosse hoje, vocês já saberiam que a rede... Será hoje? Não, gravou, ela gravou, mas daí mandar e requisitar a rede é outra coisa. A gravação foi com o João Santana hoje, é isso? Não. A gravação foi feita no Palácio da Alvorada. O João Santana não está por aqui. Ministro, Gustavo Uribe da Folha. Gustavo Uribe da Folha. Eu gostaria de entender o seguinte, como a presidente reagiu a essa declaração de emergência mundial da OMS e se vocês têm uma preocupação de que isso pode afetar as Olimpíadas de alguma forma? Esquema de segurança ou pode chegar até o cancelamento dos jogos? Vocês trabalham com essa possibilidade ou não? A reação da presidenta em relação à decretação da OMS é positiva no sentido de que é mais um órgão de respeitabilidade absoluta que alerta para todo mundo, inclusive para o mundo científico, do perigo de um novo vírus que encontrou um transmissor que é o mosquito e que, portanto, é cruel, porque como ela é mais branda do que a dengue, a mulher grávida pode ser picada, o mosquito tem como instinto de sobrevivência, ele se aproxima sem aquele zumbido que nós estamos acostumados a ver do mosquito, não faz o barulho. E tem uma espécie de, não é anestesia, mas de algo que você não sente que está sendo picado. Então, se a reação for branda, eu, por exemplo, tenho uma gravação de um casal que a neném nasceu agora em dezembro, ela advogada, ele advogado, tinha um filho, ou melhor, tinha uma filha, esse menino é o segundo, onde ela relatou na época que estava grávida ao seu médico, olha, eu tive isso aqui, fui ver, era zika. Provavelmente o cara nem anotou no prontuário, porque não havia nenhuma relação entre zika e essas consequências. A neném nasceu e agora ela sabe que ela tem uma neném com microcefalia. Então, é muito cruel, porque é covarde, quer dizer, covarde, o mosquito. É, porque você não tem a menor noção do que está acontecendo e muitas vezes quando você tem a noção, através de testes de ultrassonografia, já está consolidada a presença da doença. Então, a OMS, ao fazer o alerta, porque no fundo é um despertar de todo mundo. O que está acontecendo no Brasil? De uma certa forma, nós, as pessoas em geral, a sociedade brasileira, começou a conviver com a dengue, porque ela tem casos de morte, mas ela não é uma epidemia que mate. Então, as pessoas acabam, olha, teve dengue, já sabe o que tem que fazer e é o mesmo mosquito. E, portanto, a gente tem que ter um despertar para ver que, vamos dizer, o mosquito agora é muito mais violento do que era. Sobre as Olimpíadas, é claro que a gente tem preocupação e a única forma de evitar qualquer coisa, na minha opinião, é o esclarecimento. Por que eu falo esclarecimento? Porque eu insisto, alguém picado por um mosquito que venha carregando o zika vírus, o dano, que eu diria assim, mais dramático, é quando se trata de alguém que está, uma mulher grávida. Se eu for, se um adulto for, homem ou mulher, e não tiver, no caso das mulheres grávidas, em três, cinco dias, no máximo, você já desenvolveu o anticorpo e está fora, como acontece com uma gripe. Tudo bem, é desagradável você ter a comissão, alguns dão vermelhidão nos olhos e uma febre baixa. Ele não é como a dengue ou a chikungunya, que você tem dores violentas nas articulações, às vezes você não consegue nem se locomover. Então, é preciso explicar para quem vem para cá, esse é um trabalho que eu acho, de política de comunicação até fora daqui, que para um atleta que vem aqui, óbvio, pode ficar com febre e não conseguir competir. Mas se não for uma mulher grávida, o risco é zero, quer dizer, é zero. É zero no sentido de um mal maior. Então, óbvio que a gente vai ter que fazer campanha de esclarecimento. Eu diria que, por enquanto, nós ainda estamos na fase da mais absoluta perplexidade, porque é a primeira vez que tem a associação do zika vírus com a microencefalia e um volume, como aconteceu no Brasil. Então, é novo para todos os pesquisadores, para a própria Organização Mundial de Saúde. Mal comparando, isso é quando surgiu também o vírus ebola, apesar de que o ebola tem um grau de letalidade infinitamente maior. Aqui o dano grave é o dano no bebê de uma mulher que esteja grávida. Felipe do G1, por favor. Até pelo que eu acabei de falar, tá? Eu acho que é preciso um grau de esclarecimento. Está todo mundo nesse momento? Espera, deixa eu ver o que é. Depois que se explicar o que é, eu entendo que as pessoas não terão nenhum temor de vir aqui, à exceção, insisto, de alguém que esteja em processo de gravidez. Felipe. Não. Não, mas não... Depende, por exemplo, o mosquito está presente em 113 países, não está presente em todos os países do mundo. Evidentemente que a pessoa pode vir, se for picada, ela depois... Mas também depende da fase. Se você já tiver desenvolvido um anticorpo e dominado o vírus dentro de você... Não, na verdade, no Carnaval, eu imagino que cada prefeito, cada governador está cuidando, evidentemente, porque há um volume muito grande de gente na rua. Eu espero que a maioria dos artistas, a depender da forma, também façam esse alerta. Estou pensando aqui na Bahia, onde há uma locução muito direta do cantor com as pessoas, de... Você está aqui brincando, ou seja, dá mensagem de conscientização dessa questão que eu falei, que a única vacina é disponível hoje, é o cuidado que cada um tem na sua residência para evitar ter qualquer criadouro dentro. Sobre aquele prazo de três anos que o senhor falou no início, queria confirmar se é isso mesmo, se a previsão para vacina é de três anos... É uma previsão como média, pode ser três, pode ser quatro, se tiver muita sorte de uma linha de pesquisa que chegue, mas o mínimo que se fala é de três a cinco anos. Três a cinco anos. Tudo bem. E sobre o pronunciamento, a decisão da presidente de acionar a cadeia de rádio, TV, qual o objetivo? É acalmar a população? É mostrar que o governo está trabalhando? Não, é fundamentalmente em relação... O objetivo exclusivo é em relação exatamente à questão do Zika vírus e as formas que a gente tem de atacar o mosquito. É porque é algo de uma dimensão nacional, é um chamamento. É o que eu disse, é um despertar. Despertar, porque como as pessoas, não vou dizer que aprenderam, mas convivem depois de tanto tempo com a dengue, esse mosquito está no Brasil, segundo as informações do Ministério da Saúde, desde o século XVIII, 1740 a 1750. Então, para vocês terem uma ideia da longevidade desse mosquito, que provavelmente em outras épocas eram um mosquito, e aí teve o primeiro caso de dengue nesses ídolos aí. Então, é algo que tem um grau de sobrevivência muito grande. É que eu não consigo ouvir. É, Val? Se você puder levantar, eu te vendo, posso... Não, pronunciamento dela, eu não vi o pronunciamento, não acompanhei, mas o pronunciamento é geral, não é porque está chegando o carnaval, não é voltado. Pode ser até que ela faça alguma referência, mas ela está fazendo um pronunciamento, repito, de despertar das pessoas, que a única vacina, por enquanto, é essa consciência de que cada um tem que ver os criadores que podem ter em sua casa sem você saber. Giovana, do Globo. Oi, ministro, boa tarde. Umas questões assim, por que o ministro Marcelo Castro não ficou aqui para a reunião? Depois de todos aqueles umzumzum da semana passada, de algumas coisas que ele falou, o governo não teria gostado? Ele está na corda bamba de novo ou não? A presidente convocou... Posso fazer as perguntas todas, ministro? Pode. Então, vamos lá. A presidente convocou essa reunião hoje em função desse alerta da OMS, não tem nenhuma relação. Não, o alerta saiu depois. E o mais importante, que até pegou boa parte da imprensa de surpresa, a gente ficou sabendo que a notificação do Zika vai passar a ser obrigatória só a partir da semana que vem. Já não era obrigatório isso, ministro? A gente não está perdendo muito tempo, o senhor falou que estamos na fase de perplexidade, mas não ser nem obrigatória ainda a notificação do Zika. Deixa eu começar por aí, pela última. Eu só queria registrar, até porque algumas pessoas acham talento da... A primeiro registro foi 22 de outubro, quando a Secretaria de Saúde do Estado de Pernambuco comunicou ao Ministério da Saúde que estava claro o crescimento do número de nascidos com microcefalia em Pernambuco. Dois dias depois, a equipe do Ministério da Saúde estava em Pernambuco. No dia 11 de novembro, a gente já estava decretando o Estado de Emergência Nacional em relação ao vírus. E já tem um volume imenso de iniciativas tomadas. Fizemos uma reunião com a sala de controle aqui, com cinco governadores. Os governadores têm suas campanhas estaduais. Evidentemente que a obrigação é na atenção básica, e eles é que têm que notificar. Então, é óbvio que a gente está fazendo esse processo de convencimento. Mas a reação do Ministério, dos próprios governadores e prefeitos, eu acho que foi bastante rápida. Que foi a primeira vez que se registrou, foi 22 de outubro. E ainda não havia a segurança de afirmar, a OMS, por exemplo, ainda não faz essa afirmação. Nós fazendo pelos estudos que nós temos aqui, da vinculação do Zika vírus com a microcefalia. Porque nós já tivemos casos de placentas de mulheres que perderam o neném naturalmente, e que tinha resquício do vírus da Zika, como mulheres que estavam com crianças ainda gestantes, e que pelo exame de ultrassonografia estava claro que tinha a microcefalia com líquido amniótico, e aí vimos que tinha também resíduos do vírus. Então, hoje, através do nosso Instituto de Pesquisa, nós afirmamos com segurança que a relação é clara entre Zika vírus e microcefalia. A OMS ainda está buscando um volume maior de confirmação, apesar de ter decretado o estado de emergência. A reunião da presidenta não teve a ver com a decretação, até porque a decretação, a reunião foi convocada hoje de manhã, 9 horas da manhã, na primeira hora, e a decretação da OMS deve ter saído depois. Na verdade, ela já está debruçada sobre isso, tanto que foi gravar o pronunciamento hoje. Essa é uma preocupação constante. Hoje ela chamou todos os ministros para passar exatamente esse mesmo, esse mesmo envolvimento com todos os ministros, e não apenas com a presidenta ou o ministro da Saúde ou o ministro da Defesa, que está fazendo a mobilização das Forças Armadas. Não tem nenhum balanço nem corda-bamba para o ministro da Saúde, até porque seria um absurdo, porque, eu vou insistir, ele é inédito, 22 de outubro, de novembro, de dezembro, nós não temos nem três meses que pela primeira vez se estabeleceu essa relação, e eu acho que o ministro está mobilizando toda a sua equipe. Ele só não está aqui porque ele tem a gravação, pelo que eu entendi, de um programa Roda Viva em São Paulo. Então, ele saiu daqui, e a presidenta me pediu que viesse atender vocês. Mas, como eu não gosto de dar, eu digo sempre que eu não tiro nenhum de vocês do caminho, se estiverem no caminho bom, mas esse é uma barrigada. Paulo Vítor. Há o quê? Há obrigatoriedade da notificação. Há a partir da semana que vem? Essa data eu confesso que eu não tenho. Há o que o ministro falou, o ministro da Saúde? Bom, aí eu teria que confirmar com a equipe dele. Não, repare, nós já estamos dizendo, todo mundo já está notificando todos os casos. Nós temos diariamente na sala de comando e controle. Bom, primeiro, estou insistindo com vocês, é que muita gente é mordida pelo mosquito, ou picada pelo mosquito, tem a zika vírus e não se dá conta que teve zika vírus, a depender do grau, porque ela em si já é bem mais tênue do que a outra. Então, você pode ter tido uma febrícula que você acha que é uma gripe, quatro, cinco dias depois você saiu, você não procura nenhum posto médico. Então, não é tão simples, porque a dengue não é clara. Você fica com uma tremenda dor de cabeça, fica com muita dor muscular. A zika vírus não tem nenhuma, como é que se diz isso, nenhum sintoma que o cara sabe, estou com isso. É isso que eu estou querendo dizer. É óbvio que os casos registrados em posto de saúde automaticamente são. Agora, obrigatoriedade quando alguém tem consciência que teve. Porque nem sempre o cara vai procurar um posto de saúde para dizer, vê se eu estou com zika. Porque a preocupação maior é de mulher grávida. Paulo Vitor, por favor. Tudo bem, ministro. Agência Brasil, Paulo Vitor. Eu queria saber se dentro desse chamamento que o presidente está fazendo, com esse pronunciamento, ela pretende fazer viagens também, visitas aos estados e conversar com os governadores, prefeitos, além do que já aconteceu na sexta-feira. Também, aproveitando a questão da mensagem que vai ser enviada amanhã ao Congresso, eu queria saber se no conteúdo da mensagem, que é da presidenta, ou na sua presença lá, vai ter algum convite mais incisivo, algum apelo à oposição para as medidas econômicas. O conselhão, na semana passada, ela falou que pediu encarecidamente um apoio para a questão da CPMF. Eu queria saber se o senhor vai chamar, nessa semana, nos próximos dias, a oposição para conversar, o próprio ministro Bezoine. Obrigado. Não, eu não conheço a fala da presidente. Ela que preparou com as pessoas do seu entorno, da sua assessoria. Eu sei que ela vai falar da Zika, evidentemente que ela vai falar da situação econômica e vai falar das medidas que estão no Congresso e que ela gostaria que fosse acelerada a sua votação. provavelmente vai falar da CPMF, porque é uma das medidas que nós consideramos muito importante. Se eu for, eu não falo. Quem fala, quem lê é o primeiro secretário. Se ela for, evidentemente, combinado com o presidente do Congresso Nacional, que é quem preside a sessão, ela pode fazer a sua fala, que na verdade, obrigatoriamente é parte do conteúdo da sua própria mensagem, que vai por inscrito ou por pendrive para o Congresso Nacional. Agradecemos a todos e a todas. Os Correios, não, é que os Correios, a chamamento foi para isso. Todo mundo que tem capilaridade na ponta pode estar com panfleto elucidativo para cada casa que ele for fazer. Pode, se for o caso, ser treinado para ser mais um agente e chegar na casa e ajudar a pessoa a ver se tem algum criador. Nós já estamos com todos os agentes de endemia, os agentes comunitários de saúde fazendo esse trabalho, mas não precisa ser exclusivo. Você pode ter, por exemplo, um correio que vai bater de porta em porta, você já fez sua limpeza hoje, você já fez sua verificação hoje, ou seja, no fundo é transformar cada um num soldado no combate ao mosquito. Porque eu repito, nós só vamos ter uma diminuição da contaminação se a gente diminuir a infestação do mosquito. Porque eu insisto, não é simples, é uma luta dura e continuada, que ele está em 113 países e no Brasil já está há uns 260, 270 anos. Ok, muito obrigado. Qual o governo? Não, não é negligência. Deixa eu repetir, quando teve a febre amarela, fez-se uma campanha nacional. Se usava o que hoje eu chamo de larvicida, um veneno cuja duração era de seis a sete meses depois que você passava. Era aquele pessoal mata-mosquitos que andava com aquela coisa nas costas, bombeava para dar pressão e saia espalhando, como se faz, às vezes, em uma lavoura para um defensivo qualquer. Hoje em dia, já ficou claro que este remédio também era danoso à saúde humana. Então, nós não temos nada. Eu disse aqui que o larvicida, no caso de água que você não pode eliminar, ele atura 40 dias. Depois você tem que replisar a dose. E a dose, evidentemente, é algo que você tem que ter o treinamento de quem vai usar. Não pode botar menos, senão você não é o suficiente para evitar que o ovo se transforme em larva, se transforme em mosquito. E se você botar mais, você pode acabar desenvolvendo uma resistência da própria larva, do próprio mosquito. Então, você tem que ter um treinamento que não é nada muito complexo, mas você tem que saber medir as coisas. Eu não vou falar de negligência, porque eu fui governador durante oito anos, e no estado que tem, em Dengue, e nós fizemos campanha todo ano, com apoio, inclusive, da imprensa local, com apoio de artistas com renome na Bahia, até fora da Bahia. Todo mundo se envolveu. Agora, eu insisto que não é uma coisa simples, porque onde você menos espera um bueiro de rua, que você não pode acabar com o bueiro, nem jogar areia no bueiro, ele pode ser um criadouro. Eu falei da bandeja de água atrás de uma geladeira. Pode ser um criadouro. Então, o despertar dessa consciência, você tem uma caixa d'água que está tapada, mas se tiver uma rachadura na tampa, é o suficiente. Mosquito é mínimo. O mosquito fêmea entrar e depositar os seus ovos, e ali você já virou um criatório. Então, é uma guerra, insisto, difícil. Eu não conheço, até porque o apelo da população, em todo o estado, município que teve, e nós já tivemos episódios de dengue, eu diria que no Brasil inteiro, então, eu não acho que dá para falar de negligência, porque é algo que afeta muito o conjunto da sociedade. Eu desconheço qualquer governador, mesmo prefeito, que não tenha feito algum grau de campanha. Agora, eu vou repetir o que eu dizia na Bahia toda hora, na televisão, no rádio, na entrevista. Não tinha, na época, e ainda não tem, vacina para dengue. Agora, o Butantan começou a fazer já testes em humano, que é a última fase para liberar. Eles acham que até o final do ano pode liberar a vacina da dengue. A do Zika vírus não começou nem a ser desenvolvida, se começou, começou agora. Então, vou repetir, ou a gente diminui muito a presença do mosquito nos municípios, que é onde eles estão, nos estados, com a ajuda de todo mundo, ou, então, eu preferia não falar de negligência, eu preferia dizer da dificuldade, porque eu conheço todos os estados, fizeram campanhas bem massivas. Agora, vou repetir, é o cuidado com cada um de nós, porque um laguinho que você tem na frente da sua casa de decoração, você não vai aniquilar, você tem que conseguir larvicida e botar. O espelho d'água, que tem vários por aqui em prédios, todos eles são potenciais criadores. Então, não é uma coisa que uma garrafa quebrada ao meio que junte água é um criadouro. Lá na Bahia é indizida, só as garrafas que você guarda, bote de boca para baixo. Porque é disso que se trata. Uma garrafa PET cortada ao meio, que alguém usou para qualquer coisa, largada num canto, juntou água, virou um criadouro. Qualquer peça convexa, ou seja, que esteja virada para cima com a barriga para baixo, virou um ajuntamento, uma tampa de panela que alguém jogou fora, ficou emborcada para cima, juntou água e criadouro. Então, por isso que eu estou dizendo, é difícil falar de negligência. Pode ter havido em algum local, mas eu acho que todo mundo fez suas campanhas. Agora, eu insisto, é uma briga contra um inimigo quase invisível e que se espalha com muita rapidez, na medida em que cada mosquito fêmea, na sua, o período de vida que é de 30 a 40 dias, produz 400 ovos. 200 desses, provavelmente, nascerão mosquitos fêmea. Ok? Então, um gera 200, que gera, aí você faz o exponencial. Então, o que a gente estava comentando na reunião. Numa rua, 90% das pessoas é consciente de fazer o seu trabalho de bebê de cada. 10% que não tenha feito, é suficiente para contaminar a rua inteira. Então, por isso que eu estou insistindo, e eu acho que é muito importante, vocês, os órgãos de comunicação, de imprensa, todos, porque é um negócio cotidiano. limpei hoje, semana que vem pode ter de novo. Então, é algo que, e eu insisto, isso vai ter que ser um período longo, porque senão o bicho volta e começa de novo a repovoar. O ministro, uma última questão. Repare, hoje, é óbvio que todo mundo, teve tsunami lá na... Aí todo mundo, naquele primeiro momento, se assombra. Teve um surto de, sei lá, qualquer outra doença. Todo mundo se recolhe. Então, se você me perguntar o que é hoje, deve haver um recolhimento em relação aos países que anunciaram, não é só o Brasil. O Zika está em 18 ou 20 países, ou um pouco mais de 20. Óbvio que o Brasil, pela dimensão que tem, é evidentemente que as pessoas dizem, bom, vamos dar um mês. Agora, o que eu acredito? Que na medida em que os órgãos, por exemplo, a Organização Mundial de Saúde, a Organização Pan-Americana de Saúde, começa a esclarecer, as embaixadas começam a esclarecer. Isso é um trabalho para ser feito daqui até a Olimpíada, o próprio Comitê Olímpico, que ele não tem interesse que as pessoas não venham. E aí dizer, atenção, o risco, vou chamar de grave, é para alguém, para mulheres grávidas. Aí não é recomendável, evidentemente, porque, sabe, você não vai se arriscar. Porque não adianta você fazer o teste hoje, se eu fui ou não fui picada pelo Zika vírus. Você pode ser amanhã. Então, se alguém vai passar 10 dias aqui, e daqui até, óbvio que daqui até a Olimpíada, essa mobilização, eu quero chamar a atenção que a mobilização não é por conta da Olimpíada. A mobilização é por conta de uma questão grave de saúde pública. A Olimpíada está aí, porque estava prevista, independente da Olimpíada, a gente estaria fazendo a mesma mobilização na medida que se descobriu a vinculação Zika-microcefalia. Está certo? Agora, eu acredito que daqui até lá terá surtido efeito essa mobilização. Então, eu acho que o grau de infestação é menor, o que eu considero que, de qualquer forma, mulheres grávidas vão dizer, eu prefiro não me arriscar, e eu acho mais do que razoável, o que não é o total da população que estaria visitando. Então, eu não acho que a gente daqui até lá não vai ter a capacidade de esclarecer a ponto para as pessoas não desistirem de vir para cá. A reunião foi muito rápida, porque foi, vamos dizer, um toque de alerta da presidenta, como chefe de governo, para dizer, senhores, eu quero todo mundo envolvido e todo dia. Então, foi muito para isso. Óbvio que já tem iniciativas, um já fez, outro já fez, mas a gente está querendo cada vez mais sistematizar as iniciativas para que elas possam ter maior eficiência e eficácia. Tá bom? Obrigado. Obrigado. Essa foi a entrevista do ministro Jacques Wagner após reunião de diversos ministros e presidentes de autarquias e órgãos públicos com a presidenta Dilma Rousseff. Na pauta, o combate ao mosquito Aedes aegypti. Correios, distribuidoras de energia elétrica, a forças armadas, ministérios, servidores públicos, todos estão engajados nas atividades para evitar a proliferação do Aedes aegypti. Segundo o ministro, a população também precisa participar desse esforço para acabar com o mosquito que transmite a dengue, a chikungunha e o zika vírus. Continue com a gente na NBR, na TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.